Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Livakovich ou Unai Simon? Para votar no Livakovich, aperte o like e comente Livakovich. Para votar no Unai Simon, aperte inscreva-se e comente Unai Simon. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Keylor Navas ou Cezine? Para votar no Navas, aperte o like e comente Navas. Para votar no Cezine, aperte inscreva-se e comente Cezine. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Ederson ou Emiliano Martínez? Para votar no Ederson, aperte o like e comente Ederson. Para votar no Emiliano Martínez, aperte inscreva-se e comente Emiliano Martínez. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Manuel Neuer ou André Onanar? Para votar no Manuel Neuer, aperte o like e comente Manuel Neuer. Para votar no André Onanar, aperte inscreva-se e comente André Onanar. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Stegen ou Hugo Lloris? Para votar no Stegen, aperte o like e comente Stegen. Para votar no Hugo Lloris, aperte inscreva-se. E comente Hugo Lloris. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Alisson Becker ou Donnarumma? Para votar no Alisson Becker, aperte o like. E comente Alisson Becker. Para votar no Donnarumma, aperte inscreva-se. E comente Donnarumma. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Bono ou Kasper Schmeichel. Para votar no Bono, aperte o like. E comente Bono. Para votar no Schmeichel, aperte inscreva-se. E comente Schmeichel. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Thibaut Courtois ou Picfor. Para votar no Curto A, aperte o like e comente Curto A. Para votar no PIC4, aperte Inscreva-se e comente PIC4.